Beleza, elegância, estilo, estamos falando de modelo, certo? Mas por que falar disso aqui, né gente, no meio dessa obra? É porque a história que a gente vai contar pra vocês é de um servente de pedreiro que acaba, Sérgio, de vencer um dos concursos de moda mais importantes do país, gente. Aliás, Carol, esse é o mesmo concurso que revelou nomes como Gisele Bündchen, Isabeli Fontana e Isabel Goulart. A Mariana Weicker foi conhecer esse jovem e mostra agora o que levou Peter Silva a essa conquista. Desde os 15 anos, Peter ajuda a construir o sonho de outras pessoas. Nos lugares que passam assim, eu lembro assim, ah, eu fiz essa casa e tal. Deve ser legal, né? É legal. Agora, chegou a vez ele alcançar os próprios objetivos. Eu estou em Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, pra contar uma história de oportunidade. Peter, um menino de vida simples, que começou a trabalhar desde muito cedo pra ajudar no sustento da família. De repente, viu a possibilidade de novo caminho. No mundo da moda. E aí, meu parceiro? E aí? Deu até um alívio. Chega aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo, e contigo? Deixa eu colocar aqui. Cara, então quer dizer que tu tá traçando o caminho do mundo da moda? Graças a Deus. Gente, você já tava atrás de mim e me mandava os concursos anteriores. Ah, já rolava um flerte. Sim. Mas na época, ele não pôde seguir a carreira. Tua vida hoje é trabalhar num canteiro de obra? Trabalhar num canteiro de obra, ir pra igreja, fazer música. Falta muito pra eleguer essa casa aqui? Falta um pouquinho, uns detalhes, né? O grosso já foi feito. Podemos entrar contigo? Pode vir. Vamos lá. Tu que é o Anderson. Isso. Beleza, Anderson. Bom. E aí, quando começou essa coisa de sair de um canteiro de obra, de uma construção, de um trabalho mais pesado e seguir pro mundo da moda, o que tu imaginou disso? Querendo ou não, o nosso serviço aqui é um pouco mais pesado, né? Ele vai pra uma área mais artista, eu acho que acaba... Eu fico feliz por ele, né? Sei. Que acaba sendo mais tranquilo. Tem algum aprendizado que tu pode levar dessa vida aqui, talvez, pro mundo da moda? Tem um aprendizado que eu levo pra mim, que é... Eu não tenho preguiça de fazer nada. O meu negócio é fazer meu trabalho com seriedade, botar o mol na massa e dar uma melhor. E isso eu vou levar pra sempre. Quem é a tua família hoje? Tu tem irmãos? Minha família é eu, minha mãe e minhas irmãs. E meu padrasto. Tá. E a gente pode conhecer? Todo mundo? Pode. Pode? Vamos lá pra casa? Vamos, vamos lá. Fechado. Nossa! Que mãe mais linda! Obrigada. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem, graças a Deus. Agora é com a senhora. Não é à toa. Agora eu entendi. Tudo bem? A gente pode entrar? Pode. Pode, a casa de vocês. Com licença, viu? Então, gente, que até... Eu aceito. Que a gente fazia. Cris, muito orgulho desse filhão. E a gente não acredita ainda. Sério? Isso tá acontecendo. Foi o Thomas que abordou a gente no shopping, né? E pegou e falou que queria... Falou que ele era muito bonito e tal, né? Que queria, né? Fazer umas fotos com ele. Falei, não é a hora ainda, né? Eu precisava colocar os meus filhos com o pé no chão. Eles precisam ter uma estrutura pra mim deixar eles voar. Ficou decepcionado, Peter? Ficou triste. Ficou triste. Pensou, poxa, meu sonho, minha mãe tava me tesourando. Mas hoje eu entendo que tudo que aconteceu na minha vida teve pra chegar até aqui, nesse propósito. Peter Silva! O Peter venceu a categoria masculina da oitava edição de um dos principais concursos de moda do país. Que esse ano foi realizado de forma online por conta da pandemia de Covid-19. Mãe, eu ganhei! Bom, e depois de conhecer a mãe do Peter, eu não preciso nem dizer que beleza é de família aqui nessa casa, né? E aí, família? Vocês são lindos demais, hein? Obrigada. Parabéns, Cris. Obrigada, obrigada. Sabe fazer filho, hein? Sim. De repente, ele é o vencedor do concurso. Como é que foi? Eu tava sozinha aqui em casa. E ele ligou da agência. E, assim, mãe, eu ganhei. Mãe, eu ganhei. Aí, eu... Mentira! Eu fiz de tudo. Chorei, berrei, nossa. A gente ficou tudo deslumbrado. E quando saiu tudo, assim, não é tudo nosso. É com a gente mesmo que tá acontecendo isso. É com ele, graças a Deus. A gente ficou super emocionada. O evento é uma iniciativa de uma das principais agências no mercado da moda e publicidade. Mas foram os rostos que tu descobriu nesse concurso? Gisele Binti. Olha! Isabelle Fontana, Carol Ribeiro, Ana Beatriz Barros. Era muito difícil pra uma menina do interior ter oportunidades, porque as famílias eram conservadoras, não existia internet. E o concurso era realmente uma oportunidade de te tirar e te dar uma chance real. Você se sente um pouco como uma fada madrinha que vai lá, tira a pessoa do lugar que ela vive e dá pra ela uma oportunidade real de ter uma profissão. Como encontrar um rosto e falar assim, esse aqui tem futuro no mundo da moda? O que vocês analisam? Você tem que estar muito aberto em relação ao que tá acontecendo na moda no mundo inteiro, mas muito aberto ao que tá acontecendo aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem uma ascensão das miscigenações. A gente tem uma ascensão de não ter padrão. Nunca foi tão valorizado as pessoas pelo que elas são. E o que o Peter chamou a atenção de você? A cor dele é toda uniforme, a pele dele é linda, a boca é linda e ele tem uma sinceridade na maneira dele se colocar com as pessoas. Mas o que é mais legal dele é que ela é uma pessoa que não tinha nada a ver com isso e ele tem em si mesmo tanta elegância. Tu vislumbra um futuro assim, muito promissor ao Peter? O Peter tem duas ou três agências internacionais que já confirmaram ele. Será que teremos a nova Gisele aí do mundo masculino? Talvez. Talvez. É o momento, é o momento do tipo de beleza dele. Ele tem tudo pra dar certo. Vai dar. Deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Eu fui na Joy. Você foi? Eu conversei com a Lili e ela me contou uma coisa. Sim. Ela me contou que já tem agência fora do Brasil que tá de olho no Peter. Isso aí, Lili. Deus é maravilhoso na nossa vida, porque a gente não procura nada. É, tudo bem, isso aqui vem, acompanha a gente. O que que tu gostarias de poder proporcionar à tua família, assim, com a primeira graninha que rolasse? Eu vou juntar um dinheiro, eu quero comprar uma casa pra gente, dar uma vida melhor pra todos nós. E pra minha rainha, ela que deixou o nosso pé no chão, o nosso alicerce, criou nós todos no peito. Que legal, que legal. Vamos fazer o seguinte, vou te fazer uma proposta. Toma um banho que tu acabou de chegar da obra, coloca uma roupa legal e vamos lá pra agência? Vamos lá. Bom, é hora de conhecer a primeira pessoa que enxergou o talento por trás da beleza natural do Peter. Foi ele! Foi uns dois anos atrás, é. Na verdade, tem uma história muito engraçada que eu acho que nem o Peter sabe, né? Passei por ele, eu falei, não, eu preciso voltar. Eu preciso entregar um cartão pra ele, né? E aí o Peter era o perfil do momento. O Peter era nosso finalista desde o começo. Tu já sabia, nem tinha começado o concurso e não já sabia esse risco, cara? Já era o nosso finalista. E a perspectiva, assim, agora? O que vai acontecer na vida do Peter? Tipo, amanhã? Ele precisa se organizar rapidamente, né? Porque ele sai do interior e vai pra São Paulo, que é onde as coisas começam a acontecer. Tu ouvi isso, dá um frio na barriga. Quer começar? Vamos começar? Vamos fazer uma sessão de fotos, então, com ele. Estava esperando por esse momento, desde o começo dessa matéria. Eu ainda não vi o rosto desse menino. Deixa eu guardar. Bonitão, hein, Peter? Vai lá, vai. Vamos lá? Brilha lá. O que foi ele que ganhou esse concurso? Sabe que a beleza é importante nesse processo, mas não é só isso. Mas não é tudo. Não é tudo, né? Acho que a vontade que ele tinha de agarrar isso como uma oportunidade, né? Responder, estudar. Por que que tu acha que foi o grande ganhador do concurso esse ano? Ah, eu acho que foi graças a Deus, mas foi a perseverança, né? Vou te dar uma dica, tá? É uma profissão que exige muita disciplina, muito profissionalismo, muita reciclagem. Leva a sério, foca. Cara, o futuro é teu. O futuro é teu. Conta com isso. É nosso. De verdade. O futuro é teu.